Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados, prontos para mais uma aula. Já tomou aquela água, já foi ao banheiro, já almoçou quem não almoçou ainda, fez um lanche aí, quem já almoçou já estava com fome. Eu espero que vocês já tenham feito tudo isso, já tenham descansado um pouquinho, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muita aprendizagem, certo? Nós estamos aqui reunidos para mais uma aula, o nosso segundo momento. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos aulas de matemática e ciência da natureza. Vamos à aula! Na aula de hoje nós vamos falar sobre as redes sociais. Quanto tempo os brasileiros gastam nas redes sociais? Quanto tempo você gasta na rede social aí? Quem é que acessa muito aí o WhatsApp, o Facebook, Instagram, Twitter, Telegram? Quanto tempo vocês gastam aí nas redes sociais? E antes da gente falar sobre esse tempo gasto, é importante a gente utilizar essas redes sociais de forma ética, né? Por eu ter uma rede social, vamos supor assim, eu tenho um Instagram, eu tenho um Telegram, eu não posso estar publicando qualquer coisa na minha rede social. Mesmo que se trate da minha rede social, eu tenho que utilizar essa rede de forma ética. Então eu trouxe aqui para vocês um vídeo que fala um pouquinho aí sobre o uso ético das redes sociais. Oi, gente! Nesta aula nós vamos falar sobre o uso ético das redes sociais. Curtir, compartilhar, encaminhar, salvar para ver depois, postar, enviar, reagir, comentar. Todas essas são ações que estão disponíveis na internet, que nós podemos fazer a todo momento e que estão ligadas a uma das principais características da rede. Mais do que qualquer outra mídia, na internet, a alternância de papéis é muito rápida. Quando você está lendo uma notícia num jornal físico, por exemplo, você é apenas um leitor do jornal. Já na internet, você rapidamente pode, de leitor ou leitora, se tornar comentarista ao postar sua opinião na seção de comentários. Em seguida, você pode se transformar em produtor ou disseminador de conteúdos, pegando uma elaboração sua, um pensamento, uma imagem, uma piada, um vídeo, um áudio, uma ideia, enfim. Uma opinião que você teve ao ler aquela notícia e postar no seu perfil na sua rede social favorita. Na internet, nós somos, ao mesmo tempo, leitores, disseminadores e produtores de conteúdo. A plasticidade da rede coloca nas nossas mãos uma gama enorme de possibilidades do que fazer, porque a gente pode entrar em contato e se relacionar com uma infinidade de pessoas e organizações. A gente pode se divertir, a gente pode se informar, a gente pode aprender, a gente pode jogar, a gente pode conversar, a gente pode rir, a gente pode chorar, a gente pode namorar, a gente pode defender as nossas ideias, a gente pode entrar em contato com ideias que a gente não conhece. E a internet nos permite fazer tudo isso em vários gêneros diferentes. De texto, a gente pode pensar desde a notícia de jornal até a mensagem, passando pelo textão e pelo desabafo pessoal. De imagem, tem os diversos gêneros de fotografia, de desenho, de imagem e tem até a combinação de imagem e texto. De vídeo, a gente tem produções audiovisuais, com vídeos de todos os tamanhos e propostas, e até o GIF, uma pequena imagem animada e sem som. De áudio, a gente tem as mensagens pessoais, os podcasts, e também tem aquelas formas que atravessam os vários gêneros, como a pegadinha. E disso tudo, aquilo que alcança milhares, às vezes milhões de pessoas, em um espaço muito curto de tempo, a gente chama de meme. Por todas essas características, pela capacidade que a gente dá aos conteúdos, de eles se espalharem, pelo nosso papel de leitores, divulgadores e produtores, é preciso ter uma postura ativa, crítica e atenta para que nossa atuação nas redes seja ética. Como assim ética? Ética está relacionada a agir de maneira correta em uma sociedade que é complexa e plural. Isso é, agir buscando sempre o que é melhor para a nossa vida comum, respeitando os direitos e as individualidades de todos. Por que é preciso manter uma postura ativa, atenta e crítica? Por que, por diversos motivos, nem todo o conteúdo que está na internet foi produzido seguindo esses mesmos princípios? E por que nós somos responsáveis pelo nosso comportamento e pelos conteúdos que apoiamos, disseminamos e produzimos? É fácil imaginar alguns comportamentos que ferem uso ético nas redes. Desrespeitos intencionais, xingamentos, organizar grupos para atacar um indivíduo. Do nosso lado, é preciso apenas uma postura ativa para evitarmos cair nesse tipo de ação. Respirar fundo quando estivermos de cabeça quente, contar até 10 antes de enviar uma resposta desnecessária, fechar a janela diante de uma provocação, por exemplo. Mas existem também conteúdos que exigem de nós atenção e criticidade, como as notícias falsas e os discursos de ódio. Esses conteúdos são problemáticos? Porque eles se apoiam sobre os nossos gostos e opiniões para disseminar mentiras, prejudicar indivíduos e grupos e até emperrar o funcionamento de alguns processos da sociedade. É preciso uma postura atenta e crítica porque, muitas vezes, notícias falsas e discursos de ódio se apoiam sobre nossos gostos, preferências e opiniões. E qual a diferença entre opiniões válidas e discurso de ódio? Todo mundo tem direito à sua opinião e a discordar de outras opiniões. Deixar uma mensagem respeitosa, dizendo que não concorda com determinado conteúdo e por quais motivos, é uma conduta perfeitamente aceitável e é algo que pode ser incentivado quando levará ao convívio saudável de pessoas com opiniões diversas. Fica, inclusive, mais fácil identificar discursos problemáticos quando estamos em contato com opiniões diferentes das nossas. O que ninguém tem direito é de defender o fim dos direitos de outros, nem de espalhar mentiras. Quando um discurso abandona a discordância respeitosa e passa a defender a supressão de direitos, o fim de liberdades democráticas básicas, a superioridade de um grupo social sobre os demais, ou a inferioridade de um grupo em relação aos outros, a violência contra minorias ou contra quem pensa diferente, a perseguição de grupos sociais historicamente desfavorecidos ou de adversários políticos. Enfim, quando nos deparamos com textos nesse sentido, cruzamos a linha da opinião e entramos no campo do discurso de ódio. Assim, é preciso manter uma postura atenta e crítica. Não só porque no Brasil discurso de ódio é crime e podemos ser responsabilizados por aquilo que curtimos, compartilhamos e produzimos. Mas também que abandonar e esvaziar os discursos de ódio, usar de maneira ética as redes sociais, é a melhor maneira de continuar aproveitando a internet e suas possibilidades. Essa foi a aula sobre o uso ético das redes sociais. Tchau e até a próxima aula! As redes sociais são espaços virtuais onde grupos de pessoas ou empresas se relacionam através do envio de mensagens, da partilha de conteúdos, entre outras coisas, né? Como é que vocês utilizam aí as redes sociais? Para que é que vocês utilizam as redes sociais? Há pessoas que utilizam as redes sociais como uma forma de interagir com amigos, com familiares. Outras pessoas utilizam as redes sociais como um meio de comercializar um produto, uma mercadoria. Então, pode ser utilizada não só para aquela empresa, que a gente fala sobre empresa que apresenta a empresa física, como também pessoas que costumam fazer essa empresa virtual, né? Não se tem um espaço físico, mas através dessa empresa virtual se comercializa ali mercadorias, produtos, se divulgam marcas através dessas redes sociais. Mas, como eu mostrei para vocês aí no vídeo anterior, mesmo se tratando de uma rede que é pessoal, o próprio nome já chama rede social, né? Social, onde vai haver a interação com outras pessoas, porém, essa rede, ela é pessoal, cada um pode apresentar a sua rede dentro das redes sociais, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente coloca nas redes sociais, né? A fim de que não se tenha ali, por exemplo, um discurso de ódio. A gente pode, sim, expressar as nossas opiniões, né? Sobre determinadas temáticas, porém, sempre abordando com o maior cuidado possível, né? Para que não seja interpretado de forma diferente. E assim também você pode também estar cometendo um crime aí na internet, certo? Atualmente existem diferentes redes sociais, Mas, cada uma com um propósito e um público-alvo que é específico. A grande diferença entre essas redes sociais, que hoje a gente tem o Telegram, né? Que é muito parecido aí com o quê? Com o WhatsApp, que a gente utiliza. Nós temos o Facebook, que é muito parecido com quem? Com o Instagram, né? Os objetivos são muito parecidos. Nós temos também o Twitter, que também é utilizado aí como uma forma de você expressar, né? A sua opinião em relação a algumas temáticas, né? Então, de acordo com o seu objetivo, né? Essas redes sociais, elas vão se diferenciando entre si. E que objetivos podem ser esses? Estabelecer contatos pessoais, podendo ser relações de amizade ou namoro, né? A gente vê algumas redes sociais que são utilizadas como amizade, Que é o caso do Instagram, do Facebook, né? Do próprio WhatsApp. No próprio Facebook também já tem um aplicativo de namoro. O Tinder, né? É um tipo de aplicativo de namoro. Então, vai depender aí do que a pessoa procura dentro de uma rede social. Realizar networking, ou seja, compartilhar e buscar conhecimentos profissionais. E procurar empregos ou preencher vagas, né? Nós já temos aí alguns sites, o LinkedIn, por exemplo, né? Outros também sites onde a gente coloca os nossos conhecimentos profissionais ali. Compartilhar e buscar imagens e vídeos, né? Como, por exemplo, o TikTok, né? Que vocês utilizam aí. Compartilhar e buscar informações sobre temas variados, né? Dentro das redes sociais. O YouTube é um dos exemplos. Divulgar produtos e serviços para compra e venda. Que a gente faz no Facebook, que a gente faz isso no Telegram, né? A gente, até no WhatsApp, a gente faz isso também. Jogar, né? No Facebook, por exemplo, há um tempo tinha alguns joguinhos, né? De interação entre as pessoas dentro dessa própria rede social. Tem que outras coisas também, outros objetivos que se pode ter a depender do tipo aí de rede, certo? O número de usuários nas redes sociais mais populares no Brasil, no ano de 2018, perdão, no ano de 2018, nós temos aqui, né? As redes sociais mais populares do Brasil. O Facebook estava em 2018 com 130 milhões de usuários. O WhatsApp, 120 milhões. O YouTube, 98 milhões. 57 milhões no Instagram, 30 milhões no Twitter, 29 milhões no LinkedIn, 19 milhões no Pinterest, né? Que foi o que teve menor quantidade aí. E aí, qual foi a rede social mais popular em 2018? Pelo que a gente pôde observar aqui neste gráfico, qual a mais popular em 2018? O Facebook, né? O Facebook que estava aí com 130 milhões de usuários. Qual a diferença entre a popularidade do Facebook e Instagram em 2018? Para isso, a gente precisa fazer uma continha, né? O Facebook que estava aí com 130 milhões. E o Instagram estava com 57 milhões de usuários. Para isso, a gente vai fazer uma conta. Para a gente ver, vou colocar aqui na lousa. Certo? Para a gente ver qual a diferença da quantidade de usuários, né? 0 menos 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Aqui nós temos 0. 0 pode tirar 7? Não, né? Então, a gente vai pegar o quê? 1 emprestado, que a gente sabe que não é bem 1, né? Porque quando eu coloco, pego 1 aqui e coloco aqui, vai virar o quê? 10 milhões, né? 10 milhões menos 7 milhões. 10 milhões menos 7 milhões, nós vamos ter o quê? 3 milhões aqui. Aqui ficou quanto? 20 milhões, né? 20 milhões pode tirar 50 milhões? Não. Então, nós vamos pegar aqui o 1, que vai virar o quê? 120 milhões, né? Então, 12 tira 5, que na verdade são 120 milhões menos 50 milhões, vai ficar o quê? 7. Então, nós temos o quê aqui? 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. 73 milhões a diferença de usuários. Vamos voltar ao slide. Entre o WhatsApp e o Instagram, qual a diferença? Nós vamos pegar 57 milhões e 120 milhões, né? Então, 120 milhões, que é o maior, vai ficar em cima, menos 57 milhões. E nós vamos ver a diferença entre a quantidade de usuários de WhatsApp com a quantidade de usuários do Instagram. Vamos aqui? Olha só. 0, tira 0. Vamos colocar aqui mais bonitinho. 0, 0, 0. 0, 0, pode tirar 7? Não, né? Então, vamos pegar um emprestado, que a gente sabe que não é 1, vai virar 10 milhões menos 7 milhões. Nós vamos ter aqui o quê? 3 milhões. 2, aqui ficou o quê? Ficou 10 milhões, porque eu emprestei 1, né? 10 milhões menos 50 milhões, não dá. Então, eu vou pegar um emprestado para ficar o quê? 110 milhões. Vamos pensar no 11 aqui. O 11 tirando 5, vai ficar quanto? 6. Então, nós temos aqui o quê? A diferença entre o uso do WhatsApp e do Instagram, da quantidade de usuários, é de 63 milhões, né? Que o WhatsApp tenha mais de usuários que o Instagram. Vamos soltar aí o slide. Você acha que esses dados, eles mudaram em relação a 2021? Vocês acreditam que mudaram? Quais, na opinião de vocês, são os quatro aí mais populares hoje, né? Em 2021? Quais são? Bom, eu acho que teve uma mudança. Na minha opinião, eu acredito que teve. Eu acredito que talvez, né? O WhatsApp, ele tenha superado aí o Facebook, né? Pode ser. E o Instagram, também pode ser que ele esteja ali meio a meio com o Facebook, é a minha opinião. E na minha opinião, os quatro aí, que seriam os mais populares, são exatamente esses que estão aí em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. São o Facebook, o WhatsApp, o YouTube e o Instagram. Embora eu colocaria mais uma rede social aí junto, né? A gente tem o TikTok, por exemplo, que o pessoal está utilizando bastante. Ele poderia ser que ele entraria aí nessas pesquisas também. O Brasil é, atualmente, o país com maior média de tempo gasto em aplicativos no ano, conforme levantado. Um levantamento foi feito aí pela agência focada em análise do mercado móvel e aplicativo N. Vocês acreditam que o Brasil seja o país com maior média de tempo gasto aí nas redes sociais? A média de uso dos aplicativos pelos brasileiros é de 5,4 horas por dia. De acordo com os dados, o país é seguido pela Indonésia, que é 5,3 horas por dia, e a Índia, 4,9 horas por dia. Imagina aí, quase um quarto do dia a gente está utilizando aí as redes sociais. Segundo a empresa, os resultados sugerem que a pandemia de Covid-19 impulsionou muito o aumento do tempo dos usuários nos softwares, ocasionando um crescimento de 45%. É algo bem possível mesmo, né? Devido ao uso aí, devido à pandemia, que a gente não teve uma relação mais próxima com os nossos amigos, com os nossos familiares, a gente acabou passando mais tempo aí nas redes sociais. Confira o ranking dos 10 países que mais passaram tempo em aplicativos. Vamos ver? Que país ocupa a primeira posição aí? O Brasil, né? Com 5,4 horas no ranking dos 10 países. Qual a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos? Olha só, os Estados Unidos tem 3,9. O Brasil 5,4. Vamos fazer essa continha aqui? Estados Unidos, Brasil 5,4. Estados Unidos 3,9. Vamos ver aqui na lousa. 5,4 menos 3,9. Vamos para a lousa. Vamos pegar aqui um emprestado, né? Na verdade é 10 para ficar 14. 10 mais 4, 14. Menos 9. Nós vamos ter quanto aqui? 5. Aqui ficaram 4, né? 4 menos 3, 1. E o pontinho. Então, a diferença é 1,5. A diferença entre os Estados Unidos e o Brasil. Brasil, Canadá e Estados Unidos são países da América. Quanto tempo eles passam juntos no aplicativo? Se a gente for pegar aí o Brasil, Canadá e os Estados Unidos. O Brasil gasta quanto tempo aí? 5,4, né? Os Estados Unidos gastam quanto aí nas redes sociais? Os Estados Unidos gastam 3,9. E se a gente somar também com Canadá? São países aí da América, né? 4,1. Vamos somar? Vamos aqui para a lousa. Então, ó, 4 mais 9, nós temos o quê? 13 mais 1, 14. Vamos, que na verdade está indo 10, né? Fica o 4. Aqui, 5 mais 1, 6. Mais 3, 9. Mais 4, 13. E vamos colocar o pontinho. Então, somado 13 horas, né? Mais de 13 horas. 13,4. Para a gente somar o tempo aí desses três países. Vamos voltar ao slide. Qual a diferença entre o tempo gasto pelo primeiro país e o último país aí no ranking dos 10 países que mais passam tempo em aplicativos? Em primeiro lugar está o Brasil com 5,4 e em último lugar a Grã-Bretanha, né? A Grã-Bretanha que está aí com 3,8. Então, entre esses 10 países, certo? Que estão, que passam mais tempo aí no ranking, né? Os 10 países. Então, vamos ver a diferença entre quem está em primeiro lugar e quem está em último lugar. Vamos ver aqui na lousa. Olha só. 4, não dá para tirar 8, né? Então, nós vamos pegar emprestado aqui para ficar 14. Tirando 8, fica quanto? 6. Aqui, como eu peguei 1, ficou 4. Tirando 3, fica o quê? 1. E pontinho aqui. Então, a diferença entre o primeiro lugar do ranking dos 10 países e o último lugar do ranking dos 10 países é de 1,3. Certo? Quase aí, duas horas de diferença entre o primeiro e o último lugar entre os 10 países do ranking. Certo? O quadro abaixo demonstra a porcentagem das pessoas com 10 anos ou mais de idade que acessam a internet através do celular, microcomputador, televisão e tablet. Qual a diferença entre o percentual de utilização da internet e do telefone, né? Em telefone, celular, tablet em 2018 e 2019. Vamos ver aí a diferença? Em 2018, 98,1% de utilização. Estava em primeiro lugar aí o telefone imóvel celular. 98,1%. Em 2019, 98,6%. Vamos ver a diferença entre 2018 e 2019, que teve aí um aumento, né? Então, vamos aqui para a Lula. Vírgula embaixo de vírgula, quando a gente estiver subtraindo ou somando numerais com vírgula, né? Assim como a gente viu quando a gente trabalhou dinheiro. 6 menos 1, 5. Vírgula embaixo de vírgula. 8 menos 8, 0. 9 menos 9, 0. Então, a diferença aí é de 0,5%. Vamos voltar aqui. Qual a diferença entre o segundo colocado e o terceiro colocado? Em 2018 e em 2019. Em 2018, o primeiro, o segundo colocado aí, que é o microcomputador, era 50,7%. 50,7%. E o terceiro colocado, 23,1%. Já em 2019, o que é que nós tivemos aí? Nós tivemos, em segundo lugar, o microcomputador com 46,2%. E a televisão com 31,9%. Sem subtração, vírgula embaixo de vírgula. Vamos ver aqui a diferença. 7 menos 1, dá quanto? 6, 0, vírgula embaixo de vírgula, certo? 0, não pode tirar 3, nós vamos pegar emprestado aqui para ficar 10, né? Vamos pegar 10 emprestado. Menos 3, fica o quê? 7. Aqui ficou 40, né? 4, representa 4 dezenas, 40. 4 menos 2, 2. Então, nós temos uma diferença de 27,6%. Já em 2019, olha só a diferença. Vamos pegar emprestado, porque não dá, né? Fica 12 menos 9, 3. Aqui ficou o quê? 5 menos 1, 4, né? Vírgula embaixo de vírgula. 4 menos 3, 1. A diferença de 14,3%, né? Houve um aumento, a diferença maior em 2018, em relação a 2019. A principal finalidade do uso da internet é a troca de mensagens, né? Entre as pessoas. É o principal objetivo aí das redes sociais, né? Da internet. Dentre os objetivos do acesso à internet, pesquisados, o envio recepimento de mensagens, de voz ou imagens, aplicativos, né? Que não são, neste caso, o e-mail. Continua sendo a principal indicada por 95,7% das pessoas com 10 ou mais anos de idade a utilizarem as redes sociais. Bom, gente, a nossa aula, ela vai ficando por aqui. Vocês vão pegar o percurso pedagógico de vocês, realizar a atividade com muito cuidado, com muito capricho, que elas deverão ser devolvidas às escolas de vocês, certo? Se vocês sentirem qualquer dúvida, vocês podem assistir essa aula novamente. Quantas vezes vocês quiserem, até que vocês compreendam direitinho o assunto. E se mesmo assim, sentirem dúvida em relação à atividade, coloca uma observação no seu caderno, coloca uma observação lá na própria atividade, para quando vocês estiverem no momento presencial com o seu professor, com a sua professora, vocês poderem, assim, tirarem as dúvidas de vocês, certo? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de cada um de vocês. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau!